Pô, mano, hoje teve uma notícia maravilhosa sobre a Rockstar, tá ligado? Eu também não tô falando sobre... Porque um monte de gente comentou assim, cara, Gabi, o GTA 6, mas não vai ter 5M, não vai ter não sei o quê, irmão? Tô cagando pra 5M. Sendo bem sincero, o que demore 3, 4, 5, 6 anos pra vir GTA 6 com 5M, foda-se, tá ligado? É, tipo, não tô preocupado com isso, eu tô feliz porque os caras tão lançando um jogo. E é um projeto de tempo, não dá, mano. Eu sei que não dá pra vir rápido as paradas. Cara, 3 coisas podem acontecer, agora pegando o momento certo aqui, sem resenha, sem zoeira. Mas assim, momento certo do que vai acontecer, a gente tem 3 caminhos. O primeiro caminho, que eu acho mais difícil, vai anunciar o GTA 6 em dezembro agora. E com esse anúncio, eles já vão criar a própria plataforma deles com 5M liberado, deles já porque eles compraram pra poder jogar o RP. Que eu acho o caminho mais difícil que isso acontecer. Eles não devem lançar junto de cara, tá ligado? Segundo caminho. Segundo caminho é fazerem um anúncio e o jogo só lançar, tipo assim, ano que vem, que é o que eu acho que vai acontecer, tipo, meio do ano, final do ano. E aí, mano, por exemplo, cara, quando lançou o 5M, tipo assim, como eles já compraram o bagulho, o 5M não vai demorar. Ele não vai demorar 4 anos como demorou da primeira vez. Eles vão, tipo assim... Pode ser 2024 ou 2025, tá, Chad? Mas eles vão lançar, tipo assim, no máximo um ano depois. Eu acho que se lançar GTA, no máximo um ano depois já tem alguma coisa. Porque já tem meio que... A galera já sabe como trabalhar. Não é tudo do zero. Entende o que eu quero dizer? Eles compraram o 5M, já sabem como que trabalha. Não é igual quando lançou o GTA 5, que demorou 5 anos para os caras fazer mods do jogo. Sei lá, não sei. Eu imagino eu. E o outro caminho, mano, é que os caras só vão lançar para a plataforma o jogo. Tá ligado? Vai lançar primeiro para a plataforma, vai ficar uns meses ainda sem PC, depois lança no PC. Tá ligado? Os caras já manjam da desprogramação? Manja, mano. Mas é aquilo que é questão de direitos autorais, né, mano? Como é um lançamento de um jogo e tem muito... Mano, tudo que tem vínculo de financeiro, chat, não adianta. Se eu jogar um mod na minha live, a Twitch pode começar a banir. A Rockstar pode chegar assim na Twitch. Qualquer pessoa que estiver jogando GTA 6, que for mod de, sei lá, de PC, sei lá como abriu, pode derrubar a live. Tudo que tem vínculo de dinheiro, tá ligado? Pragou? Isso é o mais óbvio. Não, eu só quero que lance o jogo porque é uma novidade. Eu acredito que tem potencial aí para a gente poder passar essa década aí de 20 a 30 com mais um conteúdo diferenciado, tá ligado? Sendo bem sincero, mano. Eu acho que eu perdi muitas esperanças. Eu tinha uma esperança em que esse jogo podia ser, tipo, até um competitivo. Mas eu parei para analisar, mano. Isso não é um jogo que vai ter organização. Não é um jogo que vai ter competitivo forte. A não ser que a Rockstar queira isso. Se você, quem joga o jogo, sabe que o jogo é bugado, o jogo é vincincado. O jogo não é feito para ser um jogo de tiro. A gente que criou isso para virar uma competição. Mas o jogo, ele não é feito para isso, tá ligado? Ele não é um jogo, tipo, um Valorant, tipo, um CS. Tem um competitivo de um jogo que não foi feito para ser assim, tipo assim. É tipo você querer pegar o The Sims e fazer PVP no The Sims, tá ligado? Sei lá. Bugado não é não? É bugado sim, Seth. É vincincado, é bugado a dinâmica de tiro, tá ligado? É muita coisa bugada no GTA para o PVP em si. Entendeu? Em modo história, vai sair primeiro? Eu sigo você, se você estiver independente, fazendo o que seja para mim, está de boa. Ah, mano, eu sempre falo para a galera, mano, eu tenho que direcificar meu conteúdo. Eu sigo você, Eu sigo você,